Música Bom dia Exatamente 8 e 15 da manhã O dia nem começou, meu Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes Minha vida é uma merda Música E a vontade de chorar é inevitável Todo mundo realizando seus sonhos Conseguindo suas coisas e eu na merda Na merda, na merda, na merda Música 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 A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Música 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 Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não É daqui pra pior Caralho, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar Eu sou realista, eu sou realista